1º de janeiro de 2005 Estou com 50 anos e meia já está morta há 22 Só a conheci por 7 anos A cada ano que se passa, esses dois números ficam mais distantes Porque só um deles muda Esse ano vai encontrar quem a matou Esse ano eu vou chegar ao final da jornada e superá-lo Dean faz 26 anos daqui a 3 semanas Quando eu tinha essa idade, ele já tinha passado 2 anos como soldado O Dean foi um soldado a vida inteira Nessa época eu já estava casado há 2 anos e tinha um filho pequeno Dean nunca teve um relacionamento que tenha durado mais que algumas semanas Impedir que ele se tornasse pai Quando o Sammy fizer 26, juro que isso já terá acabado Isso aqui é ouro puro Isso aqui é o diário de John Winchester, que a editora Griffiths está publicando Quem que é ele? Fã de Supernatural sabe Ele é o pai de Sam e o Dean Winchester Os caçadores que estão atrás de informações para acabar com os malucos monstros Espíritos do demônio, demônios O próprio Beuzebú e coisa que querem acabar com as sanidades do mundo de uma maneira geral Isso aqui está sendo lançado junto com a... não junto, mas ao mesmo tempo que está saindo a oitava temporada Em Blu-ray e DVD do Supernatural A série que passa no Warner Channel e também no SBT Contido de Sobrenatural de madrugada É uma série muito legal Eu particularmente sempre gostei desde o começo E o diário começa exatamente com o início das atividades da dupla Com a morte da noiva do Sam e ele saindo atrás do demônio de olhos amarelos E durante esses oito anos, as oito temporadas, teve muita coisa acontecendo Mas o importante é que esse diário é literalmente uma reprodução de todos aqueles textos que o John escrevia no diário Que eles carregam com eles pra lá e pra cá quando querem saber alguma informação tipo O índigo, fantasmas, como matar vampiros, aquela coisa toda E é legal porque a editora também está publicando Supernatural, o livro de monstros, espíritos, demônios e ghosts Ghost, infelizmente eles não conseguiram saber o que é ghosts Mas também não sou eu que vou falar o que é isso daqui Mas são criaturas das trevas da pior qualidade Por isso, confira, dá uma olhada nisso aqui Compre esse livro, está nas livrarias e lojas especializadas O Diário de John Winchester Você que é fã de Supernatural vai ter muita curiosidade de saber o conteúdo desse livro Porque cada episódio que eles consultam pra saber o que acontece Tem gente que fala E olha que interessante, aqui tem 2 de novembro de 1990 Mary está morta há sete anos É, muita informação Confira É o Diário de John Winchester pela editora Griffos Vale a pena você ver Por que esses dois irmãos se transformaram Caçadores do supranatural Louco de sobrenatural